A gente vai pra esse bagulho mesmo, que aí eu vou usar minha ferramenta lendária. Vamos, vamos, leva tudo, leva tudo. Eu vou levar a ferramenta lendária então que eu tenho. Então vamos mijar, já vamos. Ah, eu vou levar minha pedra de Pekka Punch 2 então, levo? Então, eu vou levar a de Pekka Punch 2 também. Leva, leva tudo, leva tudo. Levo tudo então. Ah, na real eu tenho uma pedra de Pekka Punch 3, vou levar também, foda-se. É, eu levei pro final, eu consegui uma pedaço pro final. Eu ganhei no... Vou levar uma de 2 também. Toma, pronto, uma de 2, uma de 3, e aí? O cara manja, hein? Ah, que tia Estreza, vamos ver aí com o meu personagem, hein? Eu estou de Skeletor. Lindo. Tá. Já vou usar meu Ray Gun aqui já, já vamos usar tudo, é isso? Caralho, eles trocaram a... Vamos usar tudo, foda-se. Eles trocaram a camuflagem do... Do Pekka Punch level 2, pelo menos eu sei que tá diferente. Você acha melhor usar o Pekka Punch 3 na... Não, não, mas... Na LMG e não na Ray Gun? Na LMG, é... A Ray Gun... Pode ser o 2. Tá bom. Se der ruim, a culpa é tua, Guilherme Moro. Não confia. Nossa, mas a arma não vai ficar dourada, né? Vai ficar roxo. Tudo bem. A minha também vai ficar roxo. Vou precisar... Vou tirar o Pekka Punch só, porque tá de boa. É, todos os esqueminhas de torreta que vocês acharem levem, tá? Aqueles circuitos de torreta. A arma ganha a raridade dela. Ok. Mas daí tem que fazer os bagulhos, né? Tem que fazer o forte infectado. Não, não precisa forçar essa. É mais fácil. Se achar, pega. Se não achar, não precisa. Ou precisa, Guilherme Moro? Vai ajudar bastante. Ah, Guilherme Moro, é que você fez solo. A gente tá em 3. Vai ser easy. Eu não quero que seja muito easy. É, eu também acho que vai ser. Se não deixar muito easy, eu vou ficar bravo. Mas tu também quer... Precisar fazer uma segunda vez? Não, jamais. Então. Mas eu quero fazer sendo difícil, entendeu? Entendi, entendi. Ó, tô de Juggers, a gente tá tudo de área de cura. Nós somos jogadores experientes de Zombies. Quer dizer, eu escolho ainda em tanto, porque ele não joga Zombies faz 3 anos, mas... Ih, meu querido, ô meu querido. Tirando vocês dois, eu fiz os 3 lá do solo. Vocês nem sabem como é que é, o quão difícil é fazer a última missão do Lato 2. É, é fácil. É, aquela lá talvez seja difícil. O resto é tudo fácil. É difícil pra caralho o Lato 2. Aquela lá eu cheguei até a última parte, só que, né? Ah, entendi. Na hora de interagir com o bagulho, eu faleci. É, tem que ser monstro, Fih, pra fazer o bagulho. Você fez quando os bots já estavam nerfados. Negativo, Fih. É um bagulho difícil pra caralho, mano. Tá louco. Tinha bicho pra caralho, mano. O que a gente tá indo fazer, inclusive? Já estamos em lugar? Vamos fazer o quê? Uma caçada aqui, ó. O bagulho? Não, não. Vamos fazer uns contratos antes, vamos pegar punch. Não, eu tenho que comprar perk, é. Eu nem tô com todos os perks, pô. Eu tô com quatro perks só. Eu tô com alguns. Eu tô com seis aqui. Não tem espaço na mochila pra trazer tudo, tá ligado? Não tem. Não tem, não tem. Sobre um espaço, mas não trouxe, não. Não vale a pena fazer contrato na área três, não? Ah, com duas armas na mão é mais chato. É verdade. Vou jogar pra fazer aqui, velho. É... E quando que a gente vai jogar os gauntlets, hein? É verdade. Não, Stolen, posso ser sincero contigo? Sabe qual é o problema? Vou ser sincero contigo, Stolen. É o Caprio. O Caprio nunca mais quer jogar nada com a gente. Foda-se o Caprio faz aquilo que vocês fizeram comigo. Ah, meu Deus do céu, cara. O Itramacho fizeram nada com você. Tá vendo? Caralho. Não, tá... A gente... Todo mundo tem lives de provas. Quantas vezes a gente chamou o Stolen, ele só não aparecia. Só com a gente hoje o Warzone tá, Stolen. Não, mas o Caprio não vai jogar com vocês. Eu não sei da onde vocês tiram isso. Não, é porque o Stolen tinha me chamado pra jogar Warzone lá com o squad dele, só que só tinha duas vagas. Eu falei, não, então. Eu já tinha marcado com o Gabe e com o Caprio. Então, se você conseguir, você cola com a gente. Ele falou, ah, não vou conseguir porque eu já marquei com os caras. E eu também não conseguia colar lá, porque a gente tava em três. Só que o Caprio não apareceu, então a gente ficou em dois. Mas aí depois o Fredox colou. Muitos desencontros. Porra, dava pra... A ver se pode um negócio desse. Pra ter fechado um squadzão monstro lá, ó. Meu Deus, isso é da hora de jogar. Desde que o Caprio mostrou o rosto, ele nunca mais jogou com a gente. Pelo menos comigo. Caralho, aí, aí, boa. Farpas, farpas. É verdade, é verdade. O que é esse furacão aqui? É o do Ato. É do Ato, não é o Ato. É até que lá, eu acho. É perto, é perto. Olha a fenda de Aternegro ali, ó. Ah, não tinha... É que eu acho que, pelos patch notes, tipo, libera esse tornado depois que a gente terminar essa missão do Ato 4. Ah, não era pra gente tá vendo essa porra. Não, eu acho que era, só que agora só tá pra bonito lá, entendeu? Ah, não, mas eles... Não, eu acho que ele... Tava nos patch notes que eles liberaram pra todo mundo os rifts. Esses de água era pouco? É. Tava no... Eu li no proviso dos patch notes, acho que eles liberaram pra todos. É que talvez só tava aparecendo pra algumas pessoas, tá ligado? Só quem fez o Ato 3, talvez. Antes, né? Então, mas é que... Antes, pra mim, tá o tornado lá, mas não tem nada pra inteirar a gente, entendeu? Ah, tá. Por isso que eu lembrei que eu tinha lido nos patch notes que só ia liberar depois de terminar essa missão. Entendi. Então, agora eles liberaram de vez. Entendi, entendi. Eu acho que agora eles liberaram. Eu acho, tá? Não tenho certeza. Eu li meio por cima os patch notes. É, o patch notes eu só li do Warzone, que era gigantesco. É, não, mas é que é o patch que saiu agora, de noite. Tipo, há 3 horas atrás. Ah, dropei, ó. Ato 4 e New Storm Mission estão imediatamente disponíveis pra todos os players no início da Season 1, é isso. Pontos bônus. Pontos bônus. Pra mim, o final do Ato 3 foi mais fácil que matar o cachorro de 13 cabeças. Sim, sim. Sim, o Ato 3 já vem de boa. Não, o boss final é muito ridículo. Eles mandaram muito mal naquele boss final. Tipo, essa dificuldade, né? Visualmente, ele é muito foda. Não, ele faz... Vários ataques não legais. Mas ele é muito fácil. Ele é muito fácil, mesmo. Uh, pack a punch 2. Nice. Quer fazer essa entrega aqui também? Vamos fazer hoje. Podemos. Tá aqui mesmo? Pô, filho da puta. Aqui tá sem quick vibe? Eu tô. Tá sem ou com? Tô sem. Ó o comboio. Ó o comboio. Sempre que a gente não precisa, a gente acha, né? Bizarro. É. Nossa, corre e ganha os... O Regan é pouco roubado. Calçou, hein, cara. É dois... Dois bagulhos a mata. Pô, eu queria pegar o... O esquema da placa regenerar sozinho. Esse aí vai ser OP, hein? Nossa, esse vai ser foda pra caralho. Eu não vejo a hora de pegar essa porra. Isso é muito forte. O do cachorro também, todos os esquemas são bons. É, que da hora que eles falaram que vai tá só no Rift mais difícil, né? Tipo assim, só vai dropar lá. Tudo bem. Caralho, já pegaram o bagulho e nem me chamaram. Caralho, o cara tá achando que a gente tá realmente abandonando ele pra tudo. Agora ele vai falar isso pra sempre. Não, não, nem é isso aqui. Eu não vi mesmo. Eu tava viajando aqui, viajei. Legal mesmo. Caralho, longe pra caralho essa merda, hein? Meu Deus do céu. Lá do outro lado, mano. Nossa, a área 2 é o pior... É a pior área pra fazer esse contrato. É que ele manda muito longe, mano. Manda muito longe. A área 3 é pertinho, normalmente? É, é sempre no mesmo lugar. Destruiu esse helicóptero, aí. Ah, é. Caralho, tá resistente esse helicóptero. É, é. Acabou. Oi. Oi. Tô atrás de você. Tô fazendo o que? A missão do Ato 4. Quer dizer, a gente tá se equipando antes. Você precisa do que, Gabe? Pegar a Punch 3? Não, dois só. Ah, tá. Ah, eu posso te dropar. É que a gente tem que comprar perk, né? É, eu preciso só do 3, que eu já tô com 6 perk aqui, que eu tô de boa. É, se der pra farmar até o PK Punch 3, tudo bem, se não... Meu Deus. Alguém tá sem o Vigorol aí? Não. Já tenho. Stolen, tu também tá nessa, Stolen. Eu achei que tu era um cara inteligente. Vigorol, Vigorol. É o melhor... Mano, eu também acho uma merda Vigorol, mas eu acho da hora. Ué, não, é o melhor nó, é o melhor nó. É muito bom, mano. É uma merda muito bom. É a melhor tradução, cara. É a tradução, aquela tradução meme, tá ligado? Tem uns que são... Velocicola é horrível, por exemplo. Ah, é Velocicola. Agora, Vigorol, mano, é melhor. Tu sabia que Velocicola é ruim é não achar... Não, Vigorol parece um nome de um remédio, de um bagulho que você tá tomando pra te deixar... Vigorol, Vigorante. Bom dia. Caralho, pensei que ia aparecer os bichos, não tinha ninguém. Marca aí pra mim. Ah, tá marcado já. Ah, tá aqui perto. Tá longe, não? É, esse foi perto. Não preciso pegar ponte nenhuma, não, né? Não. Não, só as quietas aí, mano. E a ajuda é um... A gente tá perto do cara, inclusive. Acho que ele morreu ali, ó. Ali é o Mike, hein? Caralho! Cara, é, agora eu entendi porque você não queria dirigir. Estamos chegando, estamos chegando. Boa! Receita do Jugger, olha aí. Receita do Jugger, é. Alguém quer? Eu já tenho. Todo mundo tem? Eu já tenho, sim. Deixa aí pra alguém que passar aí, quiser. É, eu vou dropar no chão. Vou dropar aqui no chão pra galera pegar. Peraí, dropou pra todo mundo aí do Jugger? É, quando a esquema vem pra todo mundo. Ah, tá. Onde tamo indo agora? Pega punch, perks, contrato. Ah, 13 mil. Falta 2 mil pra eu fazer. A gente pode fazer aqui esse contrato de sobrevivência. É, vamos fazer um rapidinho, é. Sobrevivência é rápido. Vai querer fazer aqui a atada na fila aqui, o Bacarui? Pode ser. Boa. Bum. Ah, não chamou nenhum circuito de torreta, né? É, nadinha, mano. É porque a gente não ficou abrindo caixa também, né? Nope. Não ficou amuleteando. Aqui do lado Deixei o Percepção da Morte Tinha um Percepção da Morte lá? Puta merda Nem prestei atenção Eu vou levar o Vigorol pra deixar na bolsa Ativa o DNF, Esquadrão Não deixe o convite da equipe do Barreira O DNF vai destruir esses cristais de fase Tem que acompanhar ele de perto Cuidado, equipe Eles arrumaram aquele negócio da moto do Eter Da insta-Q no cara da tempestade Arrumaram, né? Sério que dava pra fazer isso? Dá Isso era quebrado Ele é bem mais difícil Demorado de matar Que o boss final, por exemplo É o boss mais difícil, na verdade De todo o jogo É porque, além dele ter muita vida Ele fica recuperando, né? Exato Inclusive, ele tá aqui do meu lado A versão fraquinha dele Vai pegar essas placas Essa aqui é a camel do Pegapante 2 Arma de raios, na verdade A nova geração não vai chamar ela de Raider É arma de raios Que boas Ó, vejo que o inimunição desencapado aqui Desencapado, é Acho que isso eu já tenho, mas não tenho certeza Eu acho que eu não tenho, eu vou levar, mano Eu não tenho isso também Não, um flopper, alguém precisa? Eu já tenho É, eu tô de flopper aqui Não preciso, não preciso Já tô levando Bom, então é isso, né? Com espaço Já vamos Vamos lá pegar o Pegapante da 3, é E a Wonder Fist, lá Mas o que vale a pena levar de perk? Todos? Eu já tô com o Jugger Se for não comprar Só deixa o Tombstone Que é o mais inútil Elemental Pop Elemental, é São os dois menos úteis Então é esses dois mesmo que eu tô sem aqui Eu tô com 6 perk? O pack é punch 3, é quanto mesmo? Deixa eu ver, eu vou levantar o cara lá Acho que ele caiu Tá sozinho aqui Tá do lado O pack é punch 3, é 15, né? Ah, então fodeu Eu não tenho grana pra... Ô, Bianco, pega a punch da mão Ó, longe, mano Tá lá do outro lado, velho Eu vou ir ver o cara aqui, rapidão Beleza Vai lá, vai lá, vai lá Usa o bagulho nele, não Não usa o bagulho Qual que eu tô faltando pra mim? Percepção e deadshot, né? Ah, funciona Porra, só porque eu deixei do percepção pra trás Percepção é tão bom assim Usar ele Percepção é bom, cara É top 3 perks desse jogo Deixa o flopper pra ele aqui Vai que ele não tem Percepção é foda pra caralho Ele é 2 mil? Se for, dá pra comprar Senão eu não vou comprar, não Acho que todos são 2 mil nesse zomps Ah, tá Ah, é PHD em barrigada Esse é outro nome que não dá PHD em barrigada, é bom Engraçado, pelo menos É, engraçado pelo menos dá Trocando de tank Ai É, eu só não tenho ele mesmo Peguei Vou morrer aqui Esse foda, mano O bagulho A distração O bagulho é andar sem nada na mão É, mas é que O problema é que agora Não dá Eu tô indo lá Pra pegar punch Ah Hum Comprei as duas Foda-se Vocês vão me dropar o pau Que vai sobrar dinheiro Pra vocês Não vai, né? Pra mim vai sobrar 1.200 só Não Já serve E tem um inimigo aqui Tá quieto, percepção Matar ele aqui Ai, meu Deus Bebe Mega punch 3 Arma lendária Agora tá de boa Vai ficar suave Oi Sem dissência Foda Tem um circuitinho Agora eu tô matando rápido Aqui nessa área Caralho Tomei no cu Olha, eu tô saindo daqui Pra não Pra fazer o que? Deixa eu falar Já que a gente tá com o nível 3 em tudo Não quer tentar fazer os contratos Na área 3 aqui não? Pra... Bom, eu tô ready Não sei se você... Você precisa de mais alguma coisa É, eu tô ready É, se quiser tentar aproveitar pra tentar farmar uns contratos A gente pode Faz esse aqui, ó Vai ser o mais easy de fazer Ah, tem o... Tem o Elimina a casa ali também, né? Obrigado O que eles mudaram Que eles nerfaram da estratégia lá É que agora não dá pra ficar respawnando o mesmo contrato do reloginho Ah, entendi Calma, eu tenho que ir lá fazer o pack 3, onde que é? Acho que até vem, mas demora muito É, pega a caçada mesmo Quer dizer, vai pegando aí A gente tem quanto tempo? 27, tá de boa Vai que, né? A sorte sorri pra nós Vem um pack a punch 3 esquema Ah, tá ligado Poder ficar se locomovendo por aqui, né? É Isso é foda É, o problema é que vocês estão de rigar, né, mano? Você não trouxe a rigar? Não, eu só trouxe a arma normal Eu tinha lá pra levar, mas não trouxe, não Discípulo É, o que é quebrado A faquinha de arremesso aí Tio kill nos zumbis da zona 3 Sem armadura, no caso É, a faca nova lá deve ser foda também Também, também A Troy Knives, você diz? É E a faquinha nova que é tipo um bumerangue Porra, mas na moral Os caras perderam a chance De trazer o Hell's Retriever, né, mano? Meteram a porra de uma faquinha, mano Porra Pra vender skin também Se bem que eu não sei se aplica skin nela Acho que não Não duvido que vai aplicar eventualmente Não sei o quanto a Triarch ia botar as coisas dela aqui nesses zumbis também É, tem mesmo Eu não sei Você tem um ponto, meu amigo Quando a gente tava na call dos dev agora nessa segunda Teve um cara que perguntou sobre zumbis Ele perguntou se vai ter mais Wonder Weapon clássica, né Tipo, que já apareceu em outros CODs e tal Principalmente do BO1 Aí o... Era o Kevin Drew que tava lá Daí ele falou Que sim Mas que eles querem guardar umas coisas para o futuro Ficou assim, dando a entender pro próximo COD deles, tá ligado? Mano, acho que bugou o bicho aqui, velho Porque ele tá... Olha como é que ele tá andando, mano Ah, o discípulo às vezes buga mesmo Meu Deus Ah, pô, ele tá rápido mesmo Ele tá muito rápido, velho Mas sabe o que que tinha... Caralho Sabe o que tinha no patch note? Caralho Isso tem a ver com o patch de novo Porque... Ele não fazia Isso ele não fazia, né Então, tava no patch note que se você... Se você tentasse lurar o discípulo ou outros bosses elites pra muito longe Da onde eles nascem Ah, verdade Eles voltariam rapidão pra... Mas, tipo assim... A gente não tentou lurar nada Ele só tá bugado mesmo Mas dá pra matar Tô na hora da esquiva É, dá pra ela matar Tô pegando Tá doidão Ai, eu vou morrer Caralho Olha que perde o tempo, né Ih, tem um cachorrão aí, velho Ah, ih, cudeu Nossa, mano Ai... Ah, eu treino de mira nesse... Ah, eu vou puxar o jugger Será que não? Se bem que é melhor não Meu Deus, fodeu Ele vai morrer Ai, pulei Tive que descer Vou tirar na boca dele Parou Pelo amor de Deus, discípulo É bom pra treinar trekking É, caralho Ninguém sabe pra onde vai Mas pelo menos ele não tá chupando vida, né Nossa, sim, ele tem vida pra caralho Aí perdeu a máscara Bom, consegui puxar uma abominação pra mim, pelo menos Vou matar o mangler que tá aqui enchendo Já tem dois aqui Dois mangler aqui Batei um Batei outro mangler Mano, chegou um outro discípulo aqui, mano Se for que no lado o contrato é mais fraco É, eu matei Ih, agora ele bugou de vez, mano Ele tá dentro do lugar Olha aí, ele tá dentro do edifício aqui Ah, tô vendo Eu não sei nem se dá pra entrar Tá dando, tá dando Agora vai ser fácil Nossa senhora, olha isso Cara, bugou muito, velho Meu Deus do céu Morri, quis desafiar o Mega Abominação aqui Não foi uma boa Mochila grande, viu, guys Vou usar o bagulho pra ir lá O Java ali Usei Mano, eu tô sem bala, velho Vou pegar a munição ali Vou fazer o teu reloginho ali Ai Meu, meu, não veio nada Eu tô muito azarado, velho Alguém tá sentado Deixa eu te criei Não Já tem Comprar a placa, velho É, o abominação tá aqui comigo, inclusive Ai, meu Deus Vou sair dessa merda Pega eu Vai ficar na loja, hein Não, não, tô indo Vamos Depois eu compro a placa Eu não quero preocupar ninguém Consolado no X1, mano, né Ele falou que se você atirar na boca dele ele para Mas ele não parou, não O Mega? É É quando ele tá soltando laser, viu isso? Na hora que ele tá soltando laser, né Então, mas ele não parou, não Mas eu não tava acertando direito Então não deu dano suficiente É Olha, veio o esquema da Regan, velho Onde vocês estão? Aqui no recompensa do contrato Maraca aí pra mim Mas você tem, não tem? Não tenho, não Tava zoando contigo Caralho Olha Pega pra mim É, caralho Cancela, cancela o contrato Não, não cancela não, gente Não dá mais Caralho, eu tô sem bala, velho É, eles bufaram isso, cara Bufaram, mano Tirei do backup punch 2 e da Regan no meu dia, velho Não, mas aí, mano Pode ter Você tá na área 3 também, né Sei lá, né Não, mas não tem noção, Stolen De quantos dias eu fiquei falando Farmando isso aqui Aí quando o Heist chegou no primeiro dia pra falar comigo Veio da Regan O cara é o rei, né O cara é muito sortudo, cara Mas mesmo assim, gente Vamos fazer várias partidas Não foi, tipo, na primeira igual hoje, assim Ah, veio aqui mesmo Pô, vamos extrair, na moral É verdade, então você perde, né Vamos sair pro próximo mapa Agora eu já gastei tudo, filho Nossa, é verdade Não, vamos embora Vamos fazer o bagulho, foda-se Vamos fazer o bagulho Faz uma vez que tu consegue fazer já Eu faço depois, foda-se O Mime com a porra toda aí Vamos embora, vamos embora Tô pulando pra água aqui, foda-se É, se vocês quiserem ir, vamos embora, gente 19 minutos É, daria pra fazer mais um contrato só Mas nem tem nada Tem um de caçada, mas tá muito longe Quanto custa o soquinho lá até 4? Não existe, não, guys Só 3 Não existe Mas eu acho que vai existir, eventualmente Vai existir, vai existir De que aparecia que você tava de pack 4 Por mais que não fosse Tá, a gente tem que ir pra cá, ó Por que a gente tá indo pra cá? Eu não sei, eu tô só seguindo Não, eu preciso comprar a placa É ali, não é? É onde tá marcado ali Esse aqui, ó, sinal ruim Ah, aqui, eu acho que tu não tá vendo o bagulho Esse que é o bagulho que eu marquei É, pra mim não tá É no portal, não é? No bagulho de correr? É no... Na extração, na estrelinha Que é o sinal lá Ah, sim, na estrelinha, tá Então, mas eu tenho que comprar a placa Ou lá tem Ah, vai dropar dos zumbis, né? Faz bastante até É? Mas se quiser ir, pô Ah, não, é Vai com o começo Valeu, Souza, pela raid Sejam bem-vindos Tamo jogando um zumbizão aqui Preparando pra ir pra uma boss fight épica É... O foda é que não tem loja perto, mano Tem essa aqui só É, aí o problema Nem pra ter um veículo aqui, automotor Lá tem loja, P.K. Punch O problema é no meio da treta tu querer, né? Ah, não, se lá tem loja, beleza Nossa, é que eu tô sem munição também Na rei gun Ah Ainda bem que o cara é o rei, Guilmora Vambora, vambora Vou lá, então Cara, não pegamos um negocinho, né? Acho que é no modo hard mesmo Ué, então eu vou pegar a placa Ah, não, eu tava pensando na minha placa Não, eu tava pensando na minha placa Ah, então vambora Agora eu fui pegar a placa Vai sem placa Ah, porque eu tô realmente zeradon Essa entidade aí é a Samanta? O que é que fala com a gente? Em teoria é Sejam bem-vindos aí quem veio da live do Souls, hein? Hoje saiu a sezão nova do COD Eu acho que tinha que fazer um reboot do... A história do Iter, eu falo mesmo Faldas Então, fazer a parte final, pelo menos Faz outro arco Tá ligado? Daquele final ali Pelo menos isso Pra voltar, eu volto rápido Tem um carro lá Tem uns caras ali perto do bagulho Eu vou dropar uma riga pra ele Caramba, tu foi muito longe, Gaboninho É onde tinha longe Mas eu volto rapidinho Que eu tô de carro Eu vou pegar carro pra voltar Mas eu vou dar ringan pros caras aqui Os K-Magic? Ah, amor Tá um maluco aqui Ah, tem um portal aqui também Boa Deixa eu dar pra ele aqui Porra, ele não viu? Cara, isso eles não arrumaram ainda Meu Deus O cara passou ré Não, ele nem viu, cara Ele tá com muito medo Tem um cara que não quis Quando eu fui dropar Ele fez não com a cabeça Pô, já tinha um cara que eu quero pegar na raça Cara, ele tá Olha aqui, seu desgraçado Lara Croft Burra Aqui, ó Meu Deus do céu Aqui tem muitos zumbis Pô, seu filho da puta Pô, ele tá esbombando Acho que eu estou indo atrás dele Cara, ele não olha pra mim, velho Atira nele, atira nele Eu tô atirando, mano Agora olhou Pega aí Não quer? E o outro, o da Ray Gun Ele olhou pro do Junker E não quis E o da Ray Gun, você não quer? Ah, o da Ray Gun você quis, né? Desgraçado Olha como ele trata as pessoas É, como ele me trata de dropar o 88 vezes Esse cara tem que dar graças a Deus Que eu sou uma pessoa paciente Deve ser Tô aqui deixando Perdendo o tempo da minha vida Dois minutos, Ash, bora Onde? Meu Deus, calma Não, deixa eu... Pega o bagulho aí e o pulo, caralho Tô comprando, calma Tô comprando aqui Ih, o pulo sumiu, hein Pelo amor de Deus É que demorei muito, ele sumiu Não, mas tô indo de carro Tô chegando, desculpa Culpa desse cara idiota aqui, cara Deixar o esquema aqui, ó Se alguém achar Nem devia dar Vai esconder o esquema da Ray Gun, hein? Eu vou deixar perto do portal aí Se alguém chegar, vai ver Eu acho que o esquema mais foda Todo lugar fica enterrado Não é nem o da Ray Gun É esses... Os dois novos O da... É o do pega-punch também Não, é o do pega-punch E o de... Arma lendária Também, é Vote Ah, tem que votar Onde que eu faço isso? No mapa No mapa Foi Vai, foi, foi Vai, foi, foi 9 Só bora Vamos lá Ou seja, passar pelo portal Não acontece nada Nope Hum, que anticlimático Se você tiver solo Talvez funcione, não? Não, tem que votar também O que não faz sentido nenhum Anticlimático é a gente Entrar nessa porra aqui E ir parar em Albagra Forgers Vai tomar no cu Mapa de bosta É Albagra Forgers? Eu nem sabia dessa É Albagra Ah, tomei spoiler Mano, os cara Querem enfiar esse forger No cu dos outros Ah, mas pelo menos Não, mas pelo menos É outro lugar Não é de novo Não, mas esse Esse mapa é uma bosta Não, não Caralho, Albagra Forgers É, tem outras áreas Também do mapa Do outro mapa Do Orzoni Almazra Como diz o estou Almazra Aham Ih, problemas detectados Estamos calculando shaders Para o mapa atual Não, mas já foi Já foi Aqui pra mim já foi Selos quebrados Selos quebrados Pelo menos é bonito Vai Bonito É bonito Vou dar o braço a torcer Ah, os bichos é nível 2 Que decepção Nível 2, sim Ah, vai ser fácil demais Aqui Não, calma Calma, calma Não, tá muito fácil Não Então tá bom Muito fácil Vai tomar Tá bom O gado aqui Ficou nas paredes invisíveis De vez em quando O que eu tenho que fazer Ah, é lá, tá É destruir, né A gente pode se dividir aqui Cada um ir pra um selo É só alimentar com zumbi Tá Tá bom Tá bom Tá todo mundo com arma boa Mas sumiu A marcação do selo Quando você começou aí Sumiu O daqui Sumiu A marcação sumiu Ah, não dá pra fazer Em vários ao mesmo tempo Então Ah, tô fazendo aqui Vai Quase junto Então Acho que não vai mudar nada O que que ia dar O cop Ó, peguei uma camuflagem Da rancete nos zumbis Mas é bicho pra caralho, hein Véi Bastante, é bastante Deixaram difícil Com quantidade Ao invés de nível Dos listos Agora imagina Se todos os listos Tossem nível 3 Cara, ia ser muito mais difícil Muito mais É pra caralho Podia ser mesclado, né Uns 3 Uns 2 Podia Uma mescla Deve ser legal mesmo Oi Por isso que eu falei Que ia ter colete pra caralho Placa Tá com saudade da gente, Samanta Eu tô com saudade da Samanta Eu também Você não jogou com ela no Cold War? Ela velha? Joguei, mas faz tempo Não é, mas faz tempo Exato É, 30 e poucos Ela era velha Ah, é? Tudo isso? É velha? Mais de 30 é velha Nas contas eram 30 e poucos Eu tô brincando, chat Eu tava nos 20 e pouco Porque meu chat Ele é mais 30 também Aí eu tenho que respeitar eles É verdade, velho Meu chat é os tiozão Mó da hora Adoro os tiozão Todos eles Eu gosto de tiozão Mais com distração Caralho Ó, amei meu carrinho Nossa, Rigan Tá com esse bagulho De bola de pistola Aqui, ó Puxa É, puxa Rápido Eles adicionaram isso aí agora É o Saque rápido Lembrei Isso Eles adicionaram agora Foi, foi Tira o trailer, inclusive Isso O trailer dos homens Ele fazendo isso Vai acabar Tô muito curioso Pra saber se eles Boa A vida aumenta Conforme quanto mais players É, tomada Talvez não Caralho Caralho Já peguei duas Camufas dos homens Vou pegar a Interestela Aqui Quer dizer, Borealis Uhum Pior que eu não tive Muita pazinha de pegar Borealis nas armas não Até porque eu achei a Interestela Muito mais bonita Olha, tem um instaqui É que tu passou toda a dor Do multiplayer, né Dá pra fazer um parkour Até lá e pegar aquele instaqui Acho que dá, oi Onde tem instaqui Ali, ó Em cima do caminhão Ali no caminhão Na carreta Ah, deve dar pra ir voando lá Nossa, verdade O cristalzinho tem loot Nossa, olha como tá bugado O mapa daqui Mano, bugadaço, véi Meu Deus Tava andando no invisível Vai, tipo aí Tô atrás de você Tô do seu lado Bota as renginelas aí, foda-se Tem que matar perto? Ah, tem, né Tem, tem uma área Clássico passo de alimentação Mas tá bem perto Eu falei hoje de tarde Tipo, o Milagre não tinha Tipo, não ter tido ainda É, nenhuma missão, né Exato O mapa tá Filosófico Ai, que sono Aqui tá aparecendo jogando Quando a gente jogou a primeira vez Os Zombies do Vanguarda Nossa Lembra? Mano, juro, tava bocejando Cara, é que Os Zombies do Vanguard tem ideia boa, cara O problema é... Não, não, não Pera aí Não trouxeram Ideia boa aqui Dá licença, cara Tem, porra O negócio dos pactos Ser meio roguelike Essa ideia era legal Só que não implementaram Muito bem Não, não Não veio com essa, não Eu gostava de poder Comprar o mesmo perk Várias vezes Isso eu achava legal Esse também O upgrade dos negócios Os levels dos perks Era legal mesmo Inclusive, isso podia ter aqui, né Tá ligado? Podia Fazia muito sentido Pra esse modo ter Agora, até a Maledicta Em tom de verde Aí não dá Aí eu concordo que não dá Foi, nice Foi Falta uma puta Que pariu Amiga Amiga Realmente Tem plaga pra caralho Aqui É que eu achei Que a gente ia direto Pra boss fight Não sabia Que tinha essa parte Toda aqui E tal Se não Vai ser muito rápido Já é rápido Ato Imagina se eles É Eu fiquei muito Selecionado Jurei que ia ter Umas missõezinhas Mas cara Também Achei que eu ia ter No mínimo umas 10 Porque eles vieram um bait Nos patch notes Novas missões de história E a missão de história final Ah é? Tava escrito assim? É Tipo New story mission And Act missions Uma coisa assim New act Acho que o pessoal Viu a barragem de stamina Multiplayer Já Que não tem no arzoni Só tem aqui nos omens Quer dizer Aqui nos omens Aqui no multiplayer Aqui é os omens Eu sei Falei errado Caralho É todo mundo louco Hoje Cara sim Eu já to Drogado de sono Pra vocês não sabem É pior que eu também Estou cansado Dormi muito pouco Essa noite E tinha que acordar cedo Tinha que acordar cedo De novo Acho que eu dormi Uma 5 horas Só Tão um pouco de cedo Verdade Saia do weather negro Beijo gente Só fugir Tira Fuja do weather negro Nossa Pior que é Um bait Tá A gente vai ter 20 minutos Pra matar o boss É pra ser o suficiente É isso No solo Infelizmente Foi Pô é ruim também né Que vai ficar difícil Pior que foi dano mesmo Não foi nem habilidade Faltou dano Por isso que eu to curioso Em 3 Quanto a gente vai dar de dano Mas você tava tudo Pack 3 Pack 2 Ah mas aí Você tava subestimando O boss Subestimei demais Eita porra É o mesmo boss mano Cheguei aqui Ele já tá aqui Ah mas é o mesmo boss É Ah que isso Leve as modificações E eu tô pela IV já já E já tá sendo deletado Game Mora Você tá me hypando demais O que ele tem Tem um ataque Um hitkill Isso Ai caralho É em 3 Nós já tamo dando Bastante Não vou mentir não Oh A bocadaça em mim mano Vocês não querem ajudar não? Caralho Tô vendo Pô eu tô atirando Você é que eu faço o que? Olha aqui E ele bate em mim Porra Tô vendo o game Ele mirando em outro lugar Olha aí Caralho Ué mas se vieres Um minuto de mim Que eu tenho que matar Ele entrou no chão Tá lá na água Tá lá na água Ele vai sair ali No game Eita porra Tu levou o game pra cima Ah mas não te matou Não é um hitkill Ok Esse raio Esse raio Dá dano pra caralho Dá pra caralho É Tá um pouquinho mais difícil Ele tá o que o outro Deveria ter sido Talvez Ai Dá pra ser comido Esse orbe é chato Caralho É isso é chato mesmo Os orbezinhos Faz outro voar Isso Ai Quem vai ser comido Cara Eu queria ver a ração Vai ser comido Ih mas eu tô sem bala hein Tem caixa de munição Aqui na esquerda Tem tem Aqui Aqui ó Caralho Ui Taca esse bocão daí Eita porra Ficou puto Caralho Tá putasso mesmo Tem placa É rica é inútil mesmo É por causa do fire hate Ó o orbezinho Cuidado aí Tá vindo Eu não sei o que eu faço Ah Pô o copio tá easy Cara Vai tomar no cu Easy Gamebora Jocou medo à toa Olha isso GG Meu Deus do céu Você morreu pra isso Gamebora Morri Vai fazer solo Vai fazer solo Vou fazer Eu vou fazer solo Vou fazer solo Vou fazer O que que droppou Ih é meu Sai Peguei a caveira de ouro Foda-se Ai devolve meu jugger Eu peguei o jugger Devolve meu jugger Era meu Desgraçado Dropou de mim Por que que droppou meu jugger A caveira A caveira entrou como Killstreak Não Não a caveira tá comigo Porra Ah caralho O cara roubou a caveira E roubou o jugger É lógico Roubei tudo Caralho Devolve meu jugger Calma eu não peguei a recompensa aqui Ah aqui ó Diário lacrado Vocês pegaram o diário? Pegamos Pegamos Olha lá Que isso Não tô vendo nada Calma eu não fui Extrai extrai Eu passei dentro do portal Sua presença não se vai ficar nada aqui Esse é o mesmo lugar É o nosso Vento de milórias Deixa eu montar se eles vão me dar spoiler Deixa eu montar se eles vão me dar spoiler Deixa eu montar se eu montar se eles vão me darлан Larga a arma! Larga! Ela matou a V9? Não entendi nada É a tua legenda Jansen, aqui é o Ravenoff A equipe de ataque já voltou da V9 Ravenoff? Eva, eles fizeram contato com um tipo de entidade Estão vindo para reportar Quero só ver Ela não matou a V9 Uma entidade dentro da V9 Eu ainda vou Caralho, a Maxis está gata Caralho, que doideira Eu achei que ela tinha matado a V9 Eu também, eu também dei um susto Nossa senhora Ai Que doideira É, mas vai dar merda Ela estava alucinando Mas por causa da Samanta Por causa do final do Ato 3 Ok, ok, mas e aí? Por causa da influência do Ato 3 Só porque ela estava olhando a foto da Samanta Filho, talvez na verdade ela não estava alucinando Talvez ela estava vendo o futuro Várias coisas Não, mas é porque a Samanta puxou ela lá no final do Ato 3, lembra? Exato, exato Ela já está meio que dentro da doutora ali E aí a doutora já tinha influência do Aether Negro É isso Que isso gera lacrada aqui agora? Eu toquei com ele aqui Ele ficou no inventário? É, vamos ver o que fazer É, ele extrai Ah, isso aí vai ser para alguma coisa, filho Chuto eu para os rifts, provavelmente Ou para os rifts Será que esse é o item dos rifts? Esse é aquele símbolo Como é que é o nome em inglês? Sigils? Sigils? Sigils, é Não sei se é isso Não, o diário é lacrado Acho que não É Será que aquele negócio que eu achei de tarde Cara, tem uma torre de vante no mapa Sabe aquelas torres de vante que está ativando no Arizona? Ah, me falaram Me falaram, é Que ela não está marcada e está lá É, aí eu achei essa torre E veio o teu pendrive nela É, me falaram exatamente isso, caralho É que falaram para eu falar assim Entendi E daí veio o teu pendrive Como é que era? O que dizia no pendrive ainda? Era para ativar O que era chat? Me ajuda a lembrar E aí eu não achei onde que era para ativar o negócio Mas era uma torre de vante tipo Não fica marcada no mapa Não... Nem quando está perto Tu tem que ouvir o barulhinho Chegar e apertar F nela Entendi Aí ele dá esse pendrive E o pendrive tu não extrai Ou seja, tem que usar na partida Então talvez seja isso para os rifts O rift Inclusive Inclusive agora com esse diário Dá para guardar ele aqui Fica 11 de 10 no estoque Ah, ele dá para guardar É, porque está aqui 11 de 10 Não, para mim não está deixando Para mim não está no estoque Ah, deixa eu ver Ah, é? Mas tu deve estar em full estoque Ver se não está full Sim, está full Está 10 de 10 Mas se tu não falar É para mim... É, eu peguei um item aqui agora Pronto Tenta tirar um, é Que senão vai bugar Eu tirei, eu tirei É para mim está no estoque normal Cara, era o Weaver ali, né, cara? Vocês viram? Weaver? Não, Andy, não Era o Weaver com... Você não viu os quatro personagens ali, caralho? Com um olho vendado ali? É Que tapa olho Não disso Não sei Já esqueci Na hora que ela estava alucinando Caralho, cara Esqueceu Era o Weaver zumbificado Não percebi Não percebi Estão falando que tem mais itens Para a gente coletar, mano E que depois tem mais coisa Então é isso Esse é o primeiro item Ah, é? Calma, o que que diz aqui no ato? Não, mas o ato era só isso, né? Não faz sentido, então Ué Então, não sei Mas é que talvez Tem algo além do ato, então Tá aqui O pendrive é um Aí esse é outro É, mas o pendrive não dá para extrair Será que todos têm que extrair? Ah, é verdade Então, é Estão falando que é um... Estão falando que é um easter egg Aparentemente Tem um mini easter egg para fazer o bagulho Não é só essa coisa Então é isso que eles falaram Que é tipo Depois que terminasse E até o acesso ao Rift, é Então não é só essa missão Tchau 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 Tchau